Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Benefício, mais um vídeo trazendo novidades para vocês. O tema do vídeo de hoje é Benefício Concedido Sem Perícia. Eu vou estar explicando tudo para vocês. Está tendo algumas mudanças na forma de análise do INSS e vocês precisam saber. Mas antes, peço a ajuda de vocês deixando o gostei no vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. Pessoal, todo mundo sabe que a fila do INSS está enorme. Muita gente esperando o benefício há vários meses, alguns esperando há mais de um ano. E na tentativa de reduzir esse tempo de espera, o governo vem tomando algumas iniciativas. Hoje, há mais de 760 mil requerimentos que necessitam da perícia médica para que sejam analisados. O número de peritos no INSS está reduzido, a quantidade de agendamentos diários tem sido maior do que perícias realizadas. Essa conta não tem fechado e a fila só vai aumentando. E para evitar que esse número aumente mais, foi publicada uma medida provisória que muda a forma de análise de alguns benefícios. E uma dessas mudanças é a exclusão da necessidade de um perito médico federal para fazer a perícia para que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária. A partir dessas novas medidas, a análise será feita somente através de documentos como atestado médicos e laudos médicos. Então, gente, já que não vai ter mais a necessidade da perícia, eu aconselho que junte a maior quantidade de documentos possíveis relacionados à incapacidade. Os documentos devem ser detalhados, informando qual é a doença, por quanto tempo a pessoa deve ficar afastada das atividades, deve ter o CD da doença, assinatura do médico, o CRM e o carimbo. Junte também as receitas, toda a documentação que tiver. Não é porque não vai ter perícia que vai ser aprovado todo mundo. Somente mudou a forma de análise, será através de documentos. Mas tem que ter documentos que realmente atestem a incapacidade. Antes, uma boa documentação já era importante e agora se tornou mais necessário. No ano de 2020 e 2021, lembro que funcionava desse mesmo jeito, por conta da pandemia. Nesse período, as perícias foram suspensas, muitas agências foram fechadas e os benefícios eram analisados somente através dos documentos. Diminuíam os casos de covid, as agências reabriram, houve a possibilidade de fazer as perícias e tudo voltou como era antes. Mas agora, com essa medida, será possível novamente ser analisados os benefícios sem a necessidade da perícia médica. Espero que com essa medida, realmente diminua a fila de análise e as pessoas consigam a concessão do benefício mais rápido. Nos próximos dias, deve ser publicado mais informações de como irá funcionar essa análise e eu estarei trazendo essas informações para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.